Oi gente, tudo bem? Então, no dia de hoje a gente vai visitar o Museu do Sorvete. Vocês vão me acompanhar, aí depois eu falo o que eu achei do museu. E lá, vamos nós. Então, é um museu que tem umas salas interativas com o tema de sorvete. Então vamos ver o que esse museu tem para nos oferecer. Estou aqui doida para tomar vários sorvetes. Então vamos lá. Estou aqui. No troço a peito doida para esse museu, olha isso. É tudo rosa e é tudo doce. Sabe a bruxa de João e Maria? Então, esse sorvete é isso. Acho que eles estão tentando cozinhar, gente. Ai, que incrível. Haha, o unicórnio. Mais um doce para a minha vida. E aí, se a gente está de comer, avisa se você tiver alergia de alguma coisa, porque eles pedem para avisar. Cada sala tem coisa para a gente comer, coisa para a gente fazer. Sei lá. Até agora eu estou aqui, ó. Me divertindo comendo. Estamos usando floresta, por que a porta aqui. E ali tem uma parte verde. O que estamos fazendo? Estamos na bora minha, na piscina minha. E a gente fica aqui com os prantos. Ai, eu estou cansada já desse lugar. Mas é muito divertido. É de uma mapas cidade de Borneia, mas tem um brinco. Estão me matando. Vou mostrar pra vocês quando eu leio. Ai, gente, estou ficando ganha mesmo. Estou com dor no braço já. Fazer esforço nesse lugar. Ai, que divertido. Ela é do meu barbeiro. Então, bonita. Vamos lá. Pra fazer outra coisa. Ó, essa é a parte da escritura de espírito. A gente está atrás de mim. Bom, estou tentando fazer fotos no Instagram. Eu também já fiz. Então, está tudo certo. Mas é muito legal. Na verdade, essa é a parte mais legal. que está fora. E eu estou cheia de sprinkles dentro de mim. Eu tentei tirar, mas cada hora cai um. Não sei lá o que acontece. Eles estão perdidos no corpo. Vai, vamos pra foto. Música Instagramável. Você vai, você tira várias fotos. E toma sorvete. O que eu também achei que tivesse mais. Eu achei que tivesse muitas salas com muito sorvete. Mas eu tomei só, tipo, uns três. Tomei, na verdade, um sorvete. Que é aquele ice cream sandwich. Tomei um outro e só. Mais nada. E o que mais? Eu acho ele caro. Ele custou 38 dólares. Mais taxa. Que deu 40 dólares. Pra você só, tipo, tirar meia dúzia de foto, praticamente. E tem uma piscina de sprinkles. Que é bem legal. Parece as piscinas de bolinha. Não sei. Eu achei que ele não vale tudo isso. Mas se você tiver vindo pra São Francisco. E quiser uma experiência diferente. Acho que até vale. Bom. Acredito que é isso. Se você gostou do vídeo, dá like. Se inscreve. Se tiver gente vindo pra São Francisco, manda também. Ah, ele muda de tema. Então esse tema que eu fui. Que vocês vão ver. Vai até o dia 27 de maio. E os outros temas. Não sei. Não vim pra ver. Mas esse é o museu. E aí. Me digam o que vocês acharam. E é isso aí. Beijo, gente. Dá like. Curte. Se inscreve. Não se esqueça. Mande pros outros. Tá vindo pra São Francisco. Porque a gente tem que aproveitar da terra. Enquanto Marte não vem. Beijo. Tchau.